Quando você, ó, tá na faca, certo? Quando você escrola pra baixo o mouse, você vai tá puxando a Glock e depois vai pra Vandal, certo? E quando você ativa o dash e aperta o dash ao mesmo tempo, escrolando o botão pra baixo, ó, tá na faca, certo? Escrolei pra baixo e apertei o E ao mesmo tempo. Quando você dash e muda de arma da faca pra Vandal ao mesmo tempo, você consegue fazer esse dash aqui, ó, e já atirar depois o dash. Quando você só dash e vai atirar depois, não tem como, tem um delay de 1.10 segundos. Se você fizer o bagulho, você já consegue atirar em 0.10 milissegundos. É, exatamente, 0.20 milissegundos, beleza? Basicamente é isso. Apertou ao mesmo tempo de escrolar lá pra baixo, já consegue atirar. Tá só. Nada direito, a closer. Essa coisa. É. É. 3. 1 inimigo por irmão. Cerco. Você vira da sua esquerda? Tenho. Uh! Só bi capa. Uh! Caralho! ele vai fazer a mesma play mano ele compra uma judge vem até aqui aí ele popa e morre todas as vezes mano todas as vezes mano não dá não tem o que fazer velho eu trouxe e morreu e voltar atrasado eu tô com um de live mano morre não tem um rampa ainda e tem um pra bem, dois costas, dois costas ai ai, meu Deus, meu Deus, que que é isso? é nutrição saudável, toma bebezinho de mamãe, piraquiz, 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 piraquiz toma, piraquiz, piraquiz, deixa a mamãe furar o piraquiz pro neném dela tudo completo, serviço completo pra não cair no chão, não sujar, piraquiz, piraquiz, piraquiz piraquiz pra boca de neném, geladinho, 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 geladinho abriu, abriu, mas atrás do bomb, na escada aqui e atrás do bomb tem um ataque de metal aqui e caralho, você vai sozinho, metal demais vai embora, isso ai não vai dar tempo não, vai embora, corre, 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 corre guarda, a gente não tem economia É de pé, onde o negócio é isso? Recarregou. Ai, caralho. O Sky tá aqui, tá de cara, de cara na direita. Ah, só continua. Closer de doze. Ela quebrou muito rápido o drone, nós somos nenéns. Eu fui meter nenéns. Bora, brim, 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 o tá aqui, o tá aqui, o tá aqui, o tá aqui, o tá aqui. Saiu, já viu? Já saiu, já saiu, já saiu, já saiu. Que útil foi essa? Que? Tem, tem o kawaii? É muito emocionante pra mim, que é uma coisa... Onde? Granada! Uiu! Espadão nele! Ai, eu trolei. Areia. Nenhum aqui. Uh! Novo dash aí, rapaziada. Tamo junto, esqueça, esqueça. Eu vou bangar, posso bangar pra você. Drone aí, drone aí. Eu vou desmocar a janela. Trapinho na direita, trapinho na direita. Vou bangar. CT2. Calma, calma, não precisa saber. Tá pro long, pro long, pro long. Eu tô desmocado long, eu tô desmocado long. Ele abriu, ele abriu, ele abriu. Não é nada. Spike no chão, cê. Ok, mais um. Cara... Entrou, 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 entrou. Mais um. Mais um. Nossa, que belezinha. Obrigado, obrigado. Eu vou clinar isso agora. É metal. Tá na janela, o amigo aí. Pega a volta dele. O dash amarelo. Esse cara, esse cara. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Coloquei pra montanha. Coloquei pra montanha. Fica na montanha. Corre, Mello. Corre, 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 corre. A turma trava. Filha da... Yep. Meu Deus. Ah, agora o cara olha. O cara até correu de medo lá. É difícil se vão caminhar a truca. Mas ele pode. Caralho. Eu acho que o chamber foi meio. Vai ser meio, guys. Vai ser meio, céu B. Faz sentido. O cara morreu lá no meio. Ele vai dar clear meio. Não viu nada. Vai aparecer céu B. E... O tabaco realta vai morrer de costas agora. Céu. Céu contato. Caiu o bomba e vai plantar. Consume. É a miada. Pega, porra. Mas essa bulldog vai ficar pra mim ou pra tu, chamber? Então se a guardia ficar pra mim, ela é minha. Ah, então se a bulldog vai ficar pra mim... Ah, vai ficar pra ninguém essa merda, velho. Vai tomar no cu. Ah, tô mal. Que desculpa. Ah, eu vou dar uma bala aqui. Ah, eu morri pro chamber. Querem brincar? Vamos brincar. Uuuu. Recorre, recorre. Mano. Pera, não tem isso. Eu vou... One enemy remaining, brother. Vai plantar. Vai, Nandão. 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 e aí aí a granada não ai caralho apanhado rapaz está estourando tudo aqui embaixo de mim aqui aqui ó vai vai pro ai eu sou muito boa de britch que porra é essa busca de boa aquela droga que você deixou aqui em casa que você falou que estava revendendo é só vim buscar em você falou que a sua mãe nem sonhava kelvoza e outra para de beber vodka mano esse bagulho que você falou que está dando pt arrumando briga na rua não é legal em kelvo não é legal isso aí mano e aquela senhora que você atropelou também e aí e aí o cara tá colado aqui e aí e aí um 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 Como é que é? Como é que é? A menina tem 15 anos Tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí Leve, leve, leve Tem bug Tem bug Nice Boa dog Boa dog O cara não sabe Eu não quero mais levar de mapa, velho O cara não sabe onde é ali pra mim É, eu também acho, velho Por isso que o Brasil nunca ganha de ninguém lá fora Só loud, mas nem conta Por que não conta? Eles nem parecem que é brasileiro Já vi o aspas falando em português Eu só vei, ele faz Peguei Peguei Deve ter outro Passou o bondo Voltou, voltou, garagem Tem Nilba Nil... Garagem Vou smoker a entrada Vamos lá Vamos lá Vamos lá